Música é apresentado por Rolex Quando se fala de Puccini pensa-se em ópera, mas a primeira grande obra do compositor foi uma obra religiosa, a audaciosa Missa da Glória. A obra foi tocada recentemente pela Orquestra Sinfónica de Londres sob a batuta de António Papano. O concerto decorreu na capital britânica, no centro Barbican. A Missa da Glória não é um trabalho maduro, o que lhe dá um certo charme. É uma obra do início, mas inegavelmente tem a marca de Puccini. Puccini fazia parte de uma linhagem de organistas e maestros de coro, mas um dia fez uma viagem para ir ver a ópera Aida de Verdi, o que lhe mudou a vida. Era uma obra nova, com uma linguagem musical mais exótica, que cativou Puccini. Depois de ter assistido à ópera de Verdi, Giacomo Puccini começou a dedicar-se à ópera de Alma e Coração. Por isso, a Missa composta em 1880 é a sua única obra religiosa. É engraçado porque foi uma das primeiras obras que cantei e ainda era um principiante. Foi a minha primeira experiência como solista diante do público, como orquestra. É um regresso às origens e posso ver a diferença vocal de há 15 anos para cá. É outro mundo. Não diria óperático. É um estilo misto que se torna mais óperático, como nesta parte e nesta parte. É um estilo misto que se torna mais óperático. Isto já é mais óperático, mas ele tenta ser litúrgico. Claro que, no fundo, ele já é um homem do teatro. Há muita alegria nesta obra e cantámos-la tanto quanto possível com esse sentimento de admiração. É uma missa de glória e não de morte. Não é um réquiem. Estamos mesmo diante de uma obra iluminada. A obra termina com uma espécie de sorriso musical. Estamos à espera de algo e depois a obra acaba. É maravilhoso. É como algo que flutua e desaparece. É encantador. Música